Já aqui na BR-101 Sul, duas pessoas morreram em um acidente envolvendo três veículos, tá? O repórter Baul Lima. Baul Lima esteve no local e vai mostrar agora como tudo aconteceu. O acidente aconteceu neste movimentado trecho da BR-101 entre Goiania e São José de Mipibu, resultando na morte de duas pessoas. De acordo com informações de testemunhas, por volta das oito horas da manhã, aconteceu um primeiro acidente, onde não foi registrado vítimas graves. O motorista de um carro preto foi atingido por um outro veículo de cor vermelha na traseira. O condutor perdeu o controle, como dei pra notar aqui, olha, bem dá pra notar no asfalto, aqui as marcas. O veículo bateu aqui no meio fio, em seguida capotou no local ainda manchas de sangue e parte. O para-choque desse carro de cor escura. A polícia foi acionada, resolveu o problema aqui dessa primeira colisão, digamos assim, e os policiais então seguiram de volta para o posto de fiscalização. As pessoas ficaram aguardando a chegada de um reboque, para justamente fazer a retirada dos veículos. Foi justamente nesse momento, quando o guincho chegou para fazer a retirada de um dos carros, que se encontrava nessa marginal do lado direito, aqui mais sangue no chão, olha, impressionante. Um veículo de cor branca veio pelo acostamento e atingiu as pessoas que estavam na traseira do reboque, justamente aguardando o condutor do reboque fazer a retirada do carro vermelho, que ficou tombado nesse canto aqui da pista. Foi uma pancada muito forte. No local faleceram duas pessoas. O motorista que conduzia o carro branco, por sorte, teve ferimentos leves. A polícia rodoviária federal foi acionada e rapidamente colocou novamente aqui para esse ponto, o quilômetro 136 da BR-101, com uma outra equipe, para fazer o atendimento dessa segunda ocorrência. Populares que passavam pelo local minutos após a colisão, postaram nas redes sociais imagens do acidente. O veículo branco só parou no eixo traseiro do caminhão guincho, tamanha a força do impacto da batida. De acordo com esse PRF, a equipe que esteve no local ouviu testemunhas e o condutor do veículo. O veículo que ocasionou o acidente, ele, a princípio, vinha com uma velocidade incompatível para o local. Ele, nós não sabemos ainda porquê, perdeu o controle da direção, saiu para a direita, seguiu para a direita, mudou de faixa para a direita, foi até o acostamento, atropelou as pessoas que estavam no acostamento e colidiu na traseira do caminhão que estava parado no acostamento. As vítimas seriam de um povoado próximo do local onde aconteceu o acidente? Ali, próximo ao local do acidente, tem um distrito, o distrito de Urucará, que pertence ao município de Areis, e as pessoas envolvidas no acidente, no primeiro acidente, são desse distrito. Por esse motivo, havia várias pessoas, parentes ou amigos dos envolvidos, que estavam no local ajudando na retirada do veículo. Essas pessoas foram vitimadas. Um laudo contendo as informações colhidas no local, deverá ser emitido nos próximos dias. Foram muitos acidentes, muitos.